Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, estou hoje no começo do vídeo para avisar vocês sobre as entregas aí pessoal, o rei estoque está acontecendo, o novo sistema que eu avisei vocês que ia estar chegando, beleza? E seguinte pessoal, primeiro de tudo, avisar vocês, cara, tivemos muito formulários aí nos últimos dois meses, cara, temos mais de 5 mil formulários, cara, é muita coisa, é muito brinde, tivemos mais de 350 brindes especiais, são brindes acima de 100 dólares, então realmente deu uma atrasada boa aí, cara, porque não tem como entregar tudo isso em um mês, tá ligado? Foi muito formulário, o pessoal aproveitou muito o código 100% aí, porém estou entrando em contato com todo mundo aí, todo mundo está recebendo certinho, beleza? E código como continua normal, pode utilizar aí, cara, agora vai voltar os gift cards, vai voltar algumas coisas novas, e também vai voltar as skins, porque tem gente que está pedindo skin, então a gente vai voltar com as skins, eu comecei a restocar agora as skins que vai demorar um pouquinho mais para restocar, que eu vou sacar ali pelo dia 25, os gift cards eu já comecei a restocar, beleza? E também estou restocando pix, vou começar a enviar pix também para dar uma acelerada aí, beleza? Porque foi muito formulário, cara, muita gente depositou em várias e várias vezes 100 dólares aí, era para ter sido apenas 100 pessoas decidido o código 100%, porém lançou dois códigos e por algum motivo o código passou de 100, mais de 300 pessoas conseguiram usar, e é isso, né, cara, aconteceu, próximo código de 100% que tiver vai ser diferente, beleza? Porque, tipo, sinceramente eu perdi dinheiro ali, não é sustentável, mas é isso, bora aí continuar, e cara, seguinte, o formulário está aqui, o código atual é pombo, tá? Para quem está perguntando, cara, o novo sistema vai ser pela Twitch, tá? Para quem tem que ter uma conta no Twitch, então, se você tem uma conta no Twitch, já, o próximo formulário já vai ter aqui para você colocar seu nick, se você quiser refazer seu formulário, pode refazer com seu nick da Twitch, e, mano, vai ter opção no formulário agora para você escolher seu brinde em coins, para que que serve? Aqui na Twitch, tá? Aqui na lojinha da Twitch que eu vou usar como plataforma, vai ter vários brindes aqui para você escolher, tá ligado? E skin vai continuar pelo formulário, várias coisas vão continuar aqui pelo formulário, porém, se você quiser escolher lá, você vai poder juntar vários depósitos seus para pegar uma skin melhor, para pegar alguma coisa melhor, você junta lá, tipo, você depositou um dólar, você quer dizer 100 pontos, aí você deposita 10 vezes, pede 100 pontos para o cara lá, você vai receber 1000 pontos, aí 1000 pontos você consegue pegar ali 10 dólares, então você escolhe, e aqui, os gift cards vai ser automático, como vai ser automático? Cara, tipo aqui, ó, deixa eu dar um F5 aqui, esse daqui é um item que eu deixei ativo aqui, por exemplo, que eu estou configurando os outros, ó, aí tem aqui, ó, você vai dar um rendem, vai dar o continue, vai dar o rendem aqui, isso que vai, tá, vai escrever qualquer coisa aqui, e, ó lá, gift card está aqui, beleza, na hora, pode utilizar, quem pegar esse gift card aqui usou, ó, gift card totalmente, válido, creio eu, deixa eu ver aqui, foi dos test que eu coloquei. Fala, rapaziada, estamos aqui, eu e o Xaropinho, dê um em, Xaropinho. Tá, véi. Rapaziada, eu e o Xaropinho, estamos analisando as caixinhas aqui, aí nós foi nessa daqui na... WTF, Jason, aí nós fizemos essa daqui do ladinho, aí o Xaropinho falou, vamos abrir aquela lei, vamos abrir aquela lei, rapaz, tá bom, Xaropinho, tá bom, tá bom. Aí nós decidimos gastar 200 dolinhos nela também. Então, pra vocês, vidinho com 200 dolinhos, gastando na caixa, não é? Game Time, Game Time. Agora nós, se eu tivesse, já pensei, você vê que... Você não viu, não, um SSG que tem aí, não? Qual? O SSG aí, Death Strike. Tá bom, não? Em cima, na direita. Tá bom, não? Death Strike. É, sei, fala dela. Rapaz. Olha aí, botão de facas. Três facas, três luvas. Nossa, eu vendi uma dessa daqui pra comprar o BF1, tá? Quanto que tava na época? R$85,00. Meu, a gente vai ter uma quantia duplicada. É, isso. Você vê. Tem dias que a noite é escuro. E aí, você quer quantas? Quero começar de boa, leve, tranquilo, humilde com uma. Achou que ia falar dez, né? É, um, 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 um. Não, eu já sabia que era uma, você é um cara humilde desse jeito. Quero ver se você faz mais aqui. É, eu vou humilde com um, dois, um. Cadê você? Estou por aqui. Opa, olha alguma coisa. Dezoito, fala. Vinte, vinte. Você acha aí da quanta no final do seu encaixar aí? Acha aí da duzentos e sessenta e oito. Cento e cinquenta e nove. Rapaz, isso não faz com mais. Bota três aí, não dá só. Tem que ter um louco e meio equilibrado, né? Todo time. Adivinha quem é um louco. Você, hein? Eu? Eu sou louco? Aham. Entendi. Aham. Querendo só cento e sessenta, eu quero duzentos e sessenta. Entendi. Não, mas eu, você que não entendeu. Eu pensei que eu teria depositado cento e cinquenta. Aí, se eu tivesse usado o código. Opa. Opa. É. Vai, xarapinho. Vai. Bota aí. Quatro. Quatro mil. Xarapinho, você tá vendo aí, né? Rapaziada. Quem tá fazendo afundar o preço da caixa? Opa. 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 21. É. Pagou. 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 Um pedaço da unha aqui. Não. É aqui. Ó. 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 Opa. 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 Pagou. Fazendo um pedaço da unha aqui. Não. É aqui, ó. A gente não tá sabendo manurear aqui. Só pra lá, pra cá, pra cá, pra lá. Eita. Combo de combustível. Combo de combustível. Nossa. Rapaziada. Bota o Doom ali de novo que agora vai alinhar. Fire Injector. Que diabés. Vai passar. Vai parar. Parar. Fire Injector. Fire Injector. Ele é... Ele é lindo. Ele é o... Well Injector, cara. Well. O lixão é o... Dos ingleses. Ah. Pra lá. Ave Maria. Ela quer vim. 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 Bota o Doom de novo. Talvez não venha agora. Ela vem sozinha, né? Desolada. Ela quer sozinha. Sozinha. Nossa. É. Faltou uns detalhes amarelos ali. Eu tá aqui. Que ela veio camuflada. Ela veio disfarçadinha, rapaziada. Ela veio disfarçadinha. Ela veio disfarçadinha. Ah. Que eu já tive. É. Já teve alguma. Aí você quer apelar, né? Pera aí. Não. Eu já tive essa bomba de combustível. Era tudo. Era tudo com. Coisa do próprio site. E já tive essa daqui também. Daqui eu acho que só. Eu nunca tenho nenhum skin, Cef. É. Fiz de uma vez. Uma cara de. Um doll. Que é uma marronzinha. Vem a CC. Uma altinha. Aí, rapaziada. Quem é que se sensibilizar e quiser doar uma. Uma arminha. Uma espiga de xarapinha. Depois dessa história triste dele. Ah. Já tive a Ateris. Já tive a Ateris. Já tive a Ateris. Já tive a Ateris. Rapaziada. Isso é tão dramático. Que ele falou. Eu fiquei bem. 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 Veinha. Uma marronzinha. Ah. E drama da pig. Quanto dramático. Que. Deu. Bota uma aí. Bota uma aí. Devagarinho. Uma. Aham. Cheira feia porra. Não. Mas do jeito que você falou aí. Eu quase chorei aqui. Não. Eu tive uma. Era bem. Velha. 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 Arriega. Não. Quem tava vendo o vídeo esse momento aqui. Doou as skins dele todinho. Tá lá 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 no seu inventário. Deus do livre. Meu Deus. Sincero. Ah que eu sei que tem aí. Essa alpe. Essa alpe. Verde ali. Eu vou pegar ela aqui agora. Pode uma do. A resistência aí mesmo. Não é bonita demais. Não. Você tá doido. Você tá doido. Eu vou. Eu vou ver qual. É. A sniper verde aqui. Isso daqui 70 tá ali. É. Quando eu tiver com 1.000 dólares na minha conta. Eu vou te dar ela. Deixa comigo. Ah. É. Nossa. Tocou no meu coração agora aqui. O que você falou. Repete a história aí. Como será que é que você tinha. É. Ela acaba bem feinha. Olha. Ela pareceu ali do lado. Quantas. tem duas de novo. Tem. 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 vai ser o meu vô falando do templo antigo é xerapinha, 260 se eu falar o vô tá, não esqueci não 268 268, ainda vem aqui, 152 vamo lá 115 é, passou certinho tá um pouquinho longe é, rapaziada, é isso aí testamos a caixinha ali pra vocês lembrando, qualquer depósito use o código POMBO para obter 40% de bônus foi essa caixinha aqui que eu mostrei pra vocês e até a próxima dá um tchau pra rapaziada xerapinha e o aprimoramento? como é que vamos recuperar nosso saldo? a galera vai ver nosso saldo sendo recuperado no próximo vídeo, rapaziada não se preocupar com o vídeo dá um tchau pra rapaziada xerapinha falow falow rapaziada, tamo junto, até a próxima e... tchau 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 Tchau, tchau.